Amor, eu tava aqui pensando, eu não quero ter um fio não. Quer não amor? Que bom, até que fim. As coisas não tão fácil. Eu quero ter seis. Valeu-me Deus. Ser menina amor, tu tá querendo construir, é um povoado. Não amor, também não é assim. É porque eu sonho em ver a casa cheia de criança. É, aí eu quero ver quando esse monte de menino começar a pedir comida ao mesmo tempo. Aí tu te vira, tu é o pai. É amor, mas nessa hora a gente é pai e não um santo que faz milagre. E outro, eu tenho mais uma coisa pra te falar. E o que é, meu Deus? Eu tô grava do primeiro. Valeu-me Deus. Vai morrer. O que foi? Tá emocionado?